Fala Ícaro, tudo bom? Peguei ela aqui de novo pra mexer E cara, tocando, o que eu sinto é Precisa nivelar os trastes Você vê que aqui Na Si E na Mi Na Mizinha Tem nota que morre mesmo Até aqui beleza Mas na hora que eu vou dar bend Morre as notas na Mizinha Eu posso subir mais um pouco a ponte E já já eu te mando um vídeo pra você ver Aí eu afino, estabilizo de novo aqui E vejo Deixa eu pegar uma chave Eu já subi sujar Porque aí você já vê o resultado Esse lado aqui Agudo da ponte Ele ainda tá um pouco mais baixo Até aí normal Mas Não pode ter nota morrendo Né cara Eu já corrigi aqui os parafusos das Micro Do jeito que dá Você tá quase sem ajuste Tchau 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 Amém. 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 Porque se resolver assim, melhor né cara? Você não está querendo gastar tanto agora. Amém. 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 Agora a sua ponte está praticamente na mesma altura dos dois lados e ainda está morrendo nota. Eu acho que para deixar a corda baixa do jeito que você gosta, tem que fazer o nivelamento de traste. Amém. 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 Mesmo pras notas paletadas também não aparecem. Todas elas saem. Ou eu subo mais um pouco. E aí eu acredito que talvez suma, mas não sei se vai ficar exatamente em uma altura que você ache confortável. O seu braço já está bem reto, está bem certinho. Então a gente tem o problema de trastejamento aqui quando faz os bends e aqui... Estou te mandando já o vídeo que ainda está cedo. Aí você olha aí e me fala, tá bom? Abraço, meu. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho